Do que mais eu sinto falta? Eu sinto falta do contato. Daquela ligação perdida no telefone, sabe? Aliás, a última ligação foi dela. Ela me ligou porque ela queria que eu fosse na casa dela. Olha, será que você pode vir aqui hoje? Eu gravei um curta e eu queria que você me desse sua opinião sobre o meu trabalho e tal. E eu falei, claro, eu vou. Eu fui naquela maior expectativa. Porque eu queria estar do lado dela. Enfim, chegando lá, a gente foi assistir o curta. E aí eu comecei a opinar sobre tudo que eu estava vendo. E ela falou pra mim, olha, eu vou pegar um chocolate porque eu acho que vai ficar bem melhor assistir assim. Tá bom. E ela pegou o chocolate. E realmente, a conversa ficou até melhor. A gente assistiu curta de mão dada, abraçada. Parecia até uma sessão de cinema mesmo. Mais pra frente ela falou assim, agora eu vou fazer um jantar pra gente. Eu vou preparar um macarrão com brócolis. Tá bom. E eu fui lá pra cozinha com ela. E ela começou a preparar esse macarrão com brócolis. Como se fosse o prato especial da noite, sabe? Como se um chefe quisesse preparar um escargot, sabe? Era bem isso que ela queria. Quando ficou pronta, ela ficou olhando pra mim assim, pra querer saber o que eu estava achando daquele prato. Estava gostoso. E estava muito bom mesmo. Aí eu olhei assim pra minha blusa e tinha uma mancha de molho. Aí ela olhou pra mim e falou, o que que foi? Eu falei, não foi nada. Só caiu molho aqui na minha blusa. Mas ela não sabia que eu tinha comprado aquela camiseta naquele dia. E eu tinha pagado muito caro. Mas tudo bem. Eu estava ali com ela. Olha. Isso já faz um ano. Ela foi embora pra Londres. E hoje o que eu tenho é essa mancha na blusa pra contar a história.